Bom dia, gerando alegria. Todos sabemos que a ansiedade do coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Podemos ampliar a ansiedade ou alargar a alegria. Isto implica uma decisão de grandes consequências. A recomendação bíblica, portanto, é para nos mantermos vigilantes diante das preocupações que procuram nos impor. De igual modo, precisamos ficar atentos para não pormos preocupações demasiadas sobre os outros. Nossa tarefa é sempre comunicar palavras boas. Quando tudo estiver bem, procuremos palavras boas para dizer, palavras que tragam ainda mais alegria. Quando as coisas estiverem difíceis, procuremos atitudes que gerem saúde, não doença, vida, não morte. Quando precisarem de nós, busquemos gestos que gerem paz. Talvez possamos compartilhar um versículo bíblico, uma canção inspiradora, um pensamento sábio. O que gera o que dizemos e fazemos? Paz ou conflito? Esperança ou medo? Nós somos responsáveis pelo que nos tornamos. Por isto, em todas as circunstâncias, devemos falar menos as nossas palavras e mais as palavras de Deus. Em todos os momentos, devemos ser menos sábios e mais humildes. Em todos os dias, sejamos compassivos. Sempre nos lembramos do conselho que lemos num provérbio bíblico. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Mas eu sei que, para alcançarmos esse ideal, nós precisamos que Deus nos ajude. Então, vamos orar, pedindo isto a Ele. Senhor nosso, nós sabemos o que devemos fazer e o que devemos dizer, mas nem sempre, quando abrimos a nossa boca ou externamos um gesto, produzimos alegria e paz. Então, bem Senhor, pastorear os nossos lábios, dirigir as nossas mentes, para que sempre compassivamente de nós saiam palavras que cherem alegria e paz. Nossa oração é esta. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia!